E o que é o substrato ideal? É aquele que atende as necessidades do adoro no tipo de cultivo realizado. Ou seja, o substrato ideal, para mim, é aquele que satisfaz as minhas condições de cultivo. E para saber isso, eu preciso levar em consideração isso aqui. Qual é o tipo de vaso que eu utilizo? É barro, plástico, caixinha de madeira, cesto plástico, cesto aramado. Isso faz toda a diferença. Então, por exemplo, para o produtor, o mais barato qual é? Plástico. E ele é mais barato por vários fatores. Ele é mais barato pelo próprio custo unitário. Ele é mais barato porque a quantidade de regas é menor. Ele é mais barato porque, como a quantidade de regas é menor, a quantidade de adubo diluído também é menor. Então, você tem uma série de coisas que para o produtor é legal. Mas, se eu tenho um vaso plástico no ambiente aberto, não é tão bom. Aí, o vaso de barro, por exemplo. O vaso de barro, ele molha muito rápido e ele seca muito rápido. Mas, ele mantém uma temperatura ao redor da raiz ali que é favorável. Então, para algumas condições ele é legal, para outras não. Mas, se eu tenho um vaso de barro, eu tenho que irrigar mais. Ele vai secar mais rápido. Então, tem uma série de fatores que a gente deve levar em consideração. Então, no meu cultivo, o que é mais indicado? Ah, a caixa de madeira é legal? Perfeito. A caixa de madeira, eu preciso, tá? Ali do quê? Que ela retenha a umidade, mas, ao mesmo tempo, ela drena essa umidade rapidamente. Então, são vários fatores que interferem ali. O de plástico em ambiente aberto, ele vai, se dias que chovem, seguidos, 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 tendem a apodrecer a planta, porque fica aquela aguinha embaixo. Tem uma coisa interessante também, que às vezes é melhor e mais interessante você escolher um substrato que seja leve e que não absorva tanta água. Porque, eu acho que aconteceu, eu acho que foi com o Matheus, não sei. Não me lembro quem, posso estar errado. É que você bota um substrato, às vezes, que ele absorve tanta água que ou a bancada pode quebrar, porque a água fica acumulada demais, ou então, se ela estiver pendurada, a madeira pode cair. Então, o interessante é que você procure botar principalmente plástico, isopor, ou substâncias que sejam mais leves e que não absorva tanta água, para o seu orquidário ficar mais leve também. Porque todo mundo sabe que ao longo do tempo, se for de madeira, a madeira vai apodrecendo, vai ficando menos rígida, né? E aí, despenca tudo. E lembrar, Carlos, que a tendência é o orquidário sempre aumentar, né? É que o nosso cultivo, geralmente, é feito no improviso. Nós não temos a mesma bancada, infelizmente, ainda do orquidário formado. Então, é o famoso varal, né? E aí, vai acumulando água, acumulando água. Aí, de repente, você está dormindo, vai assim, pá! Aí, foi o varal, meu, foi tudo para o chão. Aproveitando o microfone aqui. Esse foi um dos motivos que eu tive, depois, para parar de cultivar em vaso de barro e passar para o vaso de plástico. E, quando chovia bastante lá, o vaso de barro, ele ficava umas três, quatro vezes mais pesado que era. Não, mas ele era muito furado. O negócio é que o vaso ficava inchado d'água. É, eu fazia, eu deixava os furos no fundo, na verdade. Eu usava brita, usava coisas que deixavam água drenar bastante. Isopor, que aí a água não ficava acumulada. E não botava o pratinho. Então, o cultivo varia de cada um. Particularmente, eu só uso barro. Bom, e a outra questão aí, qual é a umidade relativa do ar? Então, a umidade, ela varia de ambiente, horário e tudo mais. Tipo de adubação? A adubação varia de acordo com o substrato. Se eu tenho um substrato, por exemplo, a base de esfagre, e eu entro com uma adubação orgânica, eu acabo com o substrato em questão de dias, acabo com as raízes e, consequentemente, acabo com as plantas. Então, quando a gente fala nessa relação adubo, a relação nutriente, a relação de como lidar com essas informações, a gente acaba tendo problemas no cultivo. E a principal de todas, a minha prática. E a prática a gente só adquire praticando, não tem outra forma. E eu acho que eu já comentei isso outro dia, nós temos várias pessoas aqui, vários orquidóficos e vários orquidários. Gisele, o meu é igual ao seu? É igual ao do João? É igual ao do seu Nilson? Não. Não existe um orquidário padrão. É o meu cultivo nas minhas condições. E como eu aprendi a cultivar naquele ambiente. Essa semana, alguém também comentou a respeito de como aumentar a umidade, como a gente faz para aumentar a umidade. Alguém comentava que tem planta em apartamento. Ter planta em apartamento não é problema. Nós temos vários exemplos. O Toquinho já foi filmar e tudo mais. A gente tem vários exemplos. Mas não é o ambiente do apartamento. Mas é o ambiente que eu tenho que criar no apartamento para permitir que eu cultive aquela planta. Então, são fatores que existem no ambiente e que a gente precisa aprender a lidar com esses fatores. Então, está faltando umidade? Eu vou ter que abrir mão de aumentar a sua umidade. Como que eu posso fazer? Não é só questão de apartamento, mas o que eu posso fazer no meu orquidário, por exemplo? Está faltando umidade? Bandeja de areia. Bandeja com aquele juta. Então, eu tenho que ter alguma forma de aumentar a umidade no ambiente para poder cultivar. Agora, se está faltando umidade, eu tento colocar mais água na planta, mais água na planta, não estou resolvendo o problema que ali é um fator limitante. E lidando com a informação disso hoje, com o que nós discutimos na reunião anterior, faltou uma condição ideal para a planta, aí surgem N problemas. Aí vai surgir a coxonilha, vai surgir o fungo, vai surgir a bactéria, porque a condição não está adequada para o cultivo. Então, a gente tem que aprender a lidar com essas questões de cultivo. Bom, aí alguns exemplos que são utilizados hoje. Fibra de coco, piaçava, esfalho, caroço de açaí, pinos, casca de rosto carbonizada, carvão vegetal, brita, fibra florestal, casca de rosto de macadâmia e por aí vai. Casca de bacuru, bacuri, casca de toquinho de madeira, casca de noz pecan. Então, tem uma série de coisas. E varia de onde eu me encontro para conseguir esse material. Eu trouxe uma aí com toquinho de madeira e nela meu pai tinha colocado orgânico. Eu estava aqui pensando, onde que eu vou poder usar um adubo orgânico? Acho que, pelo que eu sei, só nessa. Onde mais que na orgânico? Com qual substrato? O orgânico você pode utilizar, a adubação orgânica, com um substrato que não se decompõe muito rápido. Eu não posso utilizar, por exemplo, com o esfagno. Eu não posso utilizar com macadâmia, pode. Com casca de pinos, depende da granulometria dela, pode, maior. Então, tudo depende do cultivo. Você não pode com aquela coisa que decompõe muito rápido, porque acelera a decomposição do substrato. É uma regra de uso assim. O que é definitivo? Enquanto ela estiver desenvolvendo, não tem o que fazer. Bom, fixação das raízes. Esse é um fator importantíssimo. As raízes, elas têm que se fixar de alguma forma ao substrato. Elas não podem, não devem ficar soltas, não devem ficar livres. Por que isso? A raiz solta, ela não permite a fixação da planta. A planta não se fixa, ela acaba sofrendo, você perde ela. Quando a gente planta uma morquídea, ela tem que estar presa ao substrato de alguma forma. Tem que estar amarrada, tem que estar presa. Eu não posso ter movimento na planta. Qualquer brisa que mexa com a planta, se a raiz sofrer esse mesmo movimento, a raiz vai, entre aspas, queimando, vai quebrando. Ela é muito sensível. Então, a gente tem que deixar a raiz em uma condição boa para permitir que ela se fixe ao substrato. Respiração, a aeração, eu tenho que permitir que se excule a água. Eu molho a planta, ela umedece, escorre. Aquele espaço é ocupado pelo ar. Então, a gente tem que permitir a aeração. Não é socar o substrato ao redor da raiz que você está garantindo esse sucesso. Depois, o desenvolvimento das raízes. Esse desenvolvimento é fundamental, porque se eu tenho boas raízes, eu tenho como a planta se nutrir. Não tenho boas raízes, a planta não tem por onde se nutrir. Então, é uma equação bem simples. A planta precisa de água e sais minerais, provenientes do solo. Então, ela tem que retirar esses nutrientes do substrato. E o processo fotossintético que ocorre nas folhas. Então, ela vai utilizar a água, vai utilizar os sais minerais para produzir carboidratos. É uma equação relativamente simples. Mas tem que ter a condição ideal para isso. Umidade. Isso é a umidade relativa do ar. Eu tenho que ter uma umidade perfeita no ambiente, o próximo ao perfeito, para que a gente possa ter essa condição de cultivo. Tem algumas plantas que elas dão melhor com uma umidade mais alta. Outras com uma umidade mais baixa. Então, a gente tem que aprender a lidar com essas plantas. Nutrição mineral. A nutrição mineral, sais minerais de origem natural ou de origem química. Então, quando a gente fala, ah, mas qual que é o nutriente que eu tenho de origem mineral? Uma rocha, por exemplo. A rocha morrida, ela tem vários nutrientes. Sobre a adubação, você está falando sobre nutrição, é que às vezes as pessoas se confundem, eu me confundo às vezes, com a adubação poliar ou do substrato em si. Aí eu não sei. Geralmente eu rego só a planta. E aí escorre o substrato. Mas aí às vezes as pessoas falam assim, não, tem que enraigar o substrato. O substrato não absorve o sais? Sim, o substrato ele vai absorver parte dos sais. Então, por isso que a gente tem que dosar a quantidade de adubo utilizada. Então, a gente vai ter um outro momento, que a gente vai falar só sobre adubação, os tipos de adubação. Mas já antecipando para responder a essa pergunta, quando eu utilizo um adubo químico, que eu consigo diluir na água, e o pessoal fala assim, não, é de alta diluição, então ele é foliar. Mesmo essa questão foliar, ela é um tanto quanto controversa dentro da própria ciência. Então, tem linhas que dizem que a planta absorve bastante nutriente pelas folhas. E outras linhas que dizem que ela não absorve grande quantidade de nutrientes pelas folhas. O que você tem é o seguinte, se é um adubo que ele tem uma diluição muito boa, banha a planta toda. Então, pode absorver pela folha, limitado, mas pode absorver. Pode absorver muito em algumas situações. E, lógico, ele vai escorrer para as raízes, que é onde acaba ocorrendo a grande absorção de nutrientes. Então, o foliar é um adubo químico de grande diluição. Ou seja, ele se reduz rapidamente. E você pode utilizar. Diferente, por exemplo, de um granulado 10-10-10, que você compra por aí, você não vai conseguir diluir nem 80% dele, vai ter resíduo, aí é diferente. Aí, isso tem um grande risco até de queima. Então, é só dosar isso. O organo mineral é uma mistura de adubo orgânico, de origem animal ou vegetal, junto com o mineral. E o adubo orgânico puro é uma composição somente orgânica. Então, aí entram fezes de animais, decomposição vegetal e coisas do gênero. Não sei se respondeu a tua pergunta. Depois, qual é o substrato ideal? Mais uma vez, não existe substrato ideal. Existe o cultivo ideal. Todos apresentam vantagem e desvantagem. Eu não encontro hoje no mercado um substrato que eu digo assim, só é vantajoso. E eu não encontro no mercado um substrato que diga, só tem desvantagem. Então, a gente tem que tirar o máximo de vantagem do substrato e minimizar as desvantagens. E isso a gente consegue fazendo até uma mistura de substratos. E isso a gente consegue E isso a gente consegue